A vereadora Ana Lúcia repercutiu a audiência pública presidida por ela sobre a construção de um habitacional no terreno do antigo aeroclube. Uma audiência muito proveitosa, um debate saudável, salutar com a presença de diversas lideranças da comunidade, representantes do movimento social. Os vereadores também estiveram presentes, o vereador Rinaldo Júnior, o Anderson Florencio e a líder do governo Aline Mariano. Esperamos que até o final de dezembro, de fato, o projeto esteja pronto e que, claro, também temos a preocupação da alocação de recursos, mas a gente tem certeza que quando é prioridade, vereadora Aline Mariano, a coisa acontece e a população tem o resultado, tem, de fato, a resposta positiva, que é o anseio daquelas pessoas que ali estiveram. Afinal de contas, moradia sempre será prioridade. A gente sabe o quanto mexe com as pessoas a questão de não ter onde morar. E a gente viu ali no debate saudável quantas moradias ainda o Recife precisa. A gente sabe que não resolve, mas que o terreno do Aeroclube é dos moradores do Pina e é para eles qualquer tipo de ação que ali aconteça naquele terreno. Se vamos ter habitacional, podemos também ter parque, podemos ter uma alpinha, podemos ter uma creche, mas a prioridade é a construção do habitacional naquele terreno. Música Música Música